E quem disse que eu quero viajar depois do vestibular? Ninguém disse, simplesmente resolvemos, seu pai e eu. Não, você resolveu, né? Porque meu pai nem se mete na minha vida, mas ele se mete. Mas é porque ele não se mete na sua vida, Clara, que você está do jeito que está. Não, eu estou do jeito que eu estou por causa de você, não por causa dele. Alguém tem que pôr um freio em você, Clara. Não pode fazer o que quer. Eu não faço aquilo que eu quero, mãe. Se eu fizesse, eu não estaria morando de novo com vocês. Oi, Clara, você fez esse trabalho de história? Fiz, por quê? É porque eu estudei a noite toda, daí eu fiz, só que eu esqueci em casa. Eu estava procurando alguém que também não trouxe esse trabalho para me fazer companhia. Desculpe o mau jeito, tchau. Tchau. Mãe, eu não quero mais que você me traga nem venha me buscar na escola como se eu fosse uma criança. Você pode não querer, Clara, mas ou vem e volta comigo, ou sai da escola. Cadê aquele meu carro que você me prometeu? Veremos se você merece. Mãe, por que você precisa implicar comigo 24 horas, hein? Porque eu amo você, Clara. Porque é meu dever em pedir que você se perca. Ou que você continue se perdendo. Meu Deus do céu, mãe. Olha, eu não fumo, eu não bebo, eu não me drogo como milhares de outras meninas fazem da minha idade. Mas desvio sexual é uma droga também. Que vicia, que corrompe. E que acaba fatalmente levando a promiscuidade e as outras drogas. Sabe que você merecia uma filha perdida de verdade? Sabe que caísse pelas ruas drogada? Pra você sentir a diferença. Abra essa porta, mãe. Abra essa porta, mãe. Mãe! Para, mãe! Você tá louca? Você que tá me deixando louca, Clara. Desce. Desce rápido antes que eu faça mesmo. Uma besteira. Desce, Clara. Eu tenho pena do meu pai, sabia? Desce, desce! Desce! Você tá tudo bem? Tô. A gente não ganha nada enfrentando a sua mãe desse jeito. Rafael, ela quase te atropelou. Ela podia ter te matado. Mas aconteceu. Esquece. Ai, eu tô com tanto ódio, porque eu não posso fazer nada, Rafael. Minha vontade é de sumir. Sabe, quando eu completar 18 anos, sumir pra ela nunca mais me ver, sabia? Calma, Clarinha. Desse jeito, a única prejudicada é você. O vestibular tá aí, tem que estudar. Não pode ficar nesse estado. Depois, quando eu fizer 18 anos, aí você resolve o que vai fazer. Pera lá. Como é que ela não entende? Como é que ela não percebe que eu sou feliz assim, do jeito que eu sou? Não é só ela. O mundo de gente nem percebe, nem entende. Já soube que a sogra quase que te mata? Ai, que... Brota! Agora é para com isso, Clara. Não é para com isso, Clara. Segura, menina. O que você pensa? É, menina. Já tá pensando o quê? Que eu sou saco de pancada? Acostumou a bater na minha cara, Clara? Acostumou a bater. Vai ter quantas vezes que eu não preciso é você ficar cuidando da minha vida, tá? Você é imoral. Imoral. Imoral é você que maltrata seu pai na frente de toda a escola. Solta, você não sabe o que você já tá falando, garota. Para, Clara. Ai, gente, segura a minha cara. Cara, Clara. Antes de falar de mim, você não se compara a mim, tá ouvindo? Para com isso, gente. O que é isso? As duas para a secretaria agora. Uma de cada vez. Vamos, gente. Chega. Para a aula. Quem começou essa bagunça? Olha, Rosinha, elas vivem se estranhar. Não tem uma culpada. Ela se provoca o tempo todo. Olha, eu não quero defender a minha filha, não, mas ela anda dormindo mal, anda nervosa. A Paulinha já passou da medida há muito tempo, Oswaldo. A Helena tá por aqui com ela. Ela é bolsista. Devia pensar melhor, mais do que a outra, antes de entrar numa briga. Mas é, Rosinha, eu tenho conversado isso com ela, mas eu não sei... É que ela provoca, Oswaldo. A Clara tem sangue quente e dá o troco. E elas acabam se engalfinhando e vêem dois moleques de rua. Eu vou suspender as duas. Quem sabe assim elas aprendem. Meu Deus. Oswaldo, as duas têm culpa, tá certo? Mas a Paulinha tá abusando, Oswaldo. Ah, ela tá abusando. Olha, eu tenho falado com isso com você há muito tempo, hein. Obrigado. Obrigado.